Ae, eu não podia finalizar o ano sem mandar pra ele a última, né mano? A última de 2018 e a primeira a estourar em 2019 É Veton Matins, de Jay Sheab Tá ligado? Não tem jeito, né pô? Então vai! Final de ano em BH, raro o baile por cano Final de ano em BH, raro o baile por cano No Serra, ela vai ser a taro, ela vai ser a taro, ela vai ser a taro No MDC, ela vai ser a... Caralho! Então vai! Morro da pedra, ela vai ser a taro, 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 taro Morro da pedra, ela vai ser a taro, 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 taro Se cair na base, o taco na xereca Se cair na base, vai tomar tinta que é na xereca A benção e rebola a benção Que que rebola sem pressa Senta na piroca, isso que interessa A benção e rebola a benção Que que rebola sem pressa Senta na piroca, isso que interessa Fiz tudo na hora, pra ele Everton Matins Os caras mandam a fazenda faz na hora, não fique enrolando não Passo de 17 é pau, pau, pau Passo de 17 é pau, pau, pau Eu não quero saber de porra nenhuma Eu só quero tacar na moral, ou de porra nenhuma Eu só quero tacar na moral, sou de 17 é pau, pau, pau Sou de 17 é pau, pau, pau Sou de 17 é pau, pau, pau Então, Everton Matins na moral, porra Então vai haver Tomatins, camisa 10, gol de placa DJ Xabi, DJ Xabi A cheira é que é tapa, tapa, tapa A cheira é que é tapa, tapa, tapa A Bruninha vai tomar, Carol vai tomar Everton Matins vai te botar, botar, botar A Bruninha vai tomar, Carol vai tomar Everton Matins vai te botar, botar, botar Último medley do ano, dessa vez ao lado dele Everton Matins, DJ Xabi, porra Então vai Dan, diga, dan, diga, dan Dan, diga, dan, diga, dan, diga, dan